E aí, pessoas, tudo bem? Hoje, um papo sério, tá? Vamos falar sobre a doença, tá? Quem tá? Quem não usa camisinha? Quando há sexo com uma pessoa que não conhece, né? Tipo uma boate, né? Gente, agora tem uma doença, tá? O nome dela é símbolos, tá? É uma doença demestida, tá? Há sexos, tá? Se não usa camisinha, sim, com essa doença. Pior é que é esperto neném, que é caída, tá? É o perigo pro neném. Desculpa antes a sua doença. Há exame quando antes, quando você dá caída. Não deixe pra amanhã a doença. Se a doença tá no teu corpo, procure antes a doença. Não deixe pra amanhã. Não deixe a doença se espalhar. É muito bem reposto, tá? Tá? Não deixe a doença.